Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui trazendo as novidades finalmente do The Isle Temos então a atualização com o Camarassauro e algumas novidades e também temos aqui o Drill Dessa vez eu trago o Drill então por primeiro, porque a gente tem uma coisa muito da hora Que é ele criar o seu ninho, ele cava e cria ali um buraquinho, uma toquinha para ele ficar Na verdade o ninho ele já cria né, mas a toquinha ele não criava Então já que a gente está aqui de macho agora, eu não estou defendendo, você pode ver pela minha coloração super chamativa Que por acaso né, tem que ser azul, a gente está aqui com o nosso macho Drill Então já vamos procurar algum local aqui para a gente cavar a nossa casinha, a nossa toquinha Ali tem um, nossa, um velo acabando de passar ali, ele pode querer pegar Pode querer me pegar, então vamos construir bem escondido Tem vários dinossauros aqui ao redor, o que é um problema, olha o velo correndo Foi muito rápido, ele passou correndo, mas vou criar minha toquinha bem aqui, acho que aqui é um local legal Vamos lá, construindo a toquinha, construindo a toquinha Vai, 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 rápido, rápido, eu tenho que me esconder Vai mais um pouco, aí, cavei, vamos entrar agora galera Entrando, e aqui estamos nós, dentro da nossa toquinha Olha aqui o nosso buraco, a nossa casa Olha que bonita Olha que bacana Dá para convidar várias pessoas para morar aqui, porque está bem espaçoso Dá para ter uma família bem grande Olha que interessante Tem vários animais lá fora, é muito perigoso para mim isso aí Mas a gente vai ter que se arriscar, né, porque eu estou com muita fome, agora vocês podem ver ali do lado Vamos então chegar aqui para fora, vamos sair Chegando aqui perto, aí ó, saí Beleza, caraca, tem muitos carnívoros Eu acho que eu não escolhi uma boa vizinhança aqui para mim É mesmo, é? Olha ali ó, vem ali na frente Tem dois sucumimos, eles estão comendo alguma coisa Eles estão se atacando? Eles estão se atacando, olha ali Caraca, briga de sucumimos Deve ser por território Eu vou ficar só na camufla aqui Olhando para o lado também para ver se não vai ter nada Olha ali ó Eles estão mordendo um ao outro E acabou Conseguiu derrotar, vou tentar chegar um pouquinho mais perto Só não quero chamar muita atenção também Caraca, foi uma briga violenta O outro está muito machucado Lá na frente eu estou vendo dois gigas Tem um drill também ali, ó, correndo, ó Tem um drill, será que ele tem uma toquinha? Não sei Vou gritar aqui Será que ele vai me ouvir? Ó Nossa, eu acabei de sofrer uma ameaça aqui Ó o drill, drill, drill Aí ó, ele vai vir, ele vai vir Tem outro drill lá também Deixa eu olhar e volto aqui Agora eu chamei muita atenção Eu falei que eu não queria chamar atenção Mas eu saí correndo aqui Eu fico com muita felicidade que eu vi um drillzinho Ó lá, vem ele, ó Ele vai vir aqui, eu quero levar ele pra minha casa Venha, 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 venha Aí, ó, ele está vindo Vem aqui, ó Aqui, ó, vem, vem, vem Vem, me siga, me siga É aqui Eu vou levar você pra minha toca Cadê ela, aliás Acho que está por aqui, ó Cadê a minha toca? Eu perdi a minha casa Cadê a minha casa? Tá, eu tinha saído aqui, né Pra ver a batalha Então é por aqui Aqui, ó Aqui Achei Vamos entrar Entra na casa, entra na casa Será que ele vai entrar? Aí, ó, entrou Aí, ó Tô com uma família de drill agora, galera Família de drill Vamos ficar aqui Aí, ele tá comigo aqui, então Consegui trazer ele pra cá Agora nós estamos com uma Criando, né, uma família Eu acho que ele é feio até Será? Olha, mandou um grupo Beleza, aceitei Vamos olhar Aqui agora ele já tá comigo A gente tá deitado Tô escutando vários carnívoros Eu acho que eles não vão encontrar a nossa casa Porque a gente tá bem escondido Eu quase nem consegui achar ela Eu acho que ele é fêmea, né Não sei Parece que sim Bem, vamos sair aqui Vamos lá, vamos lá Vamos sair na... Aí, ó Saímos Beleza Caraca, tem muito carnívoro aqui em volta Sério Ele tá com medo Ele tá até escondido aqui, ó Porque ele acha que algum carnívoro vai encontrar a nossa toca Se bem que ela tá bem protegida, né Ela tá bem aqui, ó Ai, caraca Não, não, não Cuidado, cuidado Tem um carnívoro ali Ainda bem que ele não perseguiu a gente Eu vou entrar pra toca Vou entrar pra toca Vai, 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 vai Entra pra toca, entra pra toca Aí, ó Acho que é seguro A gente ficar aqui Acho que é bem mais seguro A gente ficar aqui Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos É, não tem o que fazer Vamos sair aqui Vamos lá A gente tem que ir comer Aí, ó Saímos Caraca Corre Não vai dar tempo de entrar pra minha casa Não vai dar tempo Socorro Socorro Aí, ele tá mordendo Ele tá mordendo Socorro, socorro Corre, corre, Drill Corre Corre Nossa, o outro Drill Eu acho que ele me salvou Ele deu uma bicada No Uta Eu acho que aquele Uta é filhote Olha ali o Acro Vou ficar agachado Agora eu não posso voltar pra minha casa Eu vou ter que destruir ela Vamos lá Vamos destruir Tá, cheguei na minha casa Vou dar um grito Porque o outro Drill gritou Quero tentar Achar ele o quanto antes Deixa eu destruir aqui, ó Aí, ó Destrói, destrói, destrói tudo Destruí a minha toquinha Eu acho que já foi tudo, ó Pisaram na minha toca Olha ali a pegada Que deselegante Totalmente deselegante Cadê o outro Drill? Será que ele foi comido? Eu acho que eu já destruí tudo, né? É, eu já destruí tudo Não tem mais nenhum vestígio Deixa eu ver É, de fato Aí, pronto Podemos procurar agora Uma nova Um novo local Um novo lugar Pra fazer a nossa nova casa Tá, enfim É melhor ele sair daqui O outro Drill Eu não sei onde ele foi Mas ele pode me achar Pelo rastro Tomara que ele consiga Eu vou Ficar mais escondido aqui, ó Eita Bati na pedra Fazer uma toquinha Mais camuflada Acho que aqui tá bom Aí, ó Vai Cavar a nossa nova casa Aqui tá bem escondido Entre as árvores Atrás aqui Acho que tá bem camuflado Vamos Pronto Nossa nova casa Nosso novo lar Vou ficar aqui um pouquinho Deitado Aguardando Porque é melhor E tem muito grito Então tem muito dinossauro em volta Tem grito tipo De tudo quanto é bicho Tem espino Tem sucumimos Tem uta Tem acro Tem até giga Só falta T-rex Ah, ele já tá com a estamina cheia Não precisamos Descansar Pronto Emergir aqui Vamos procurar comida Vamos lá Vamos utilizar o nosso nariz Botar pra trabalhar Opa, eu ouvi alguma coisa Vocês ouviram? Tem alguma coisa ali Nossa Ele tá comendo algo Será que ele pegou O nosso amigo Drill? Ainda bem que eu tô bem escondido Só que eu não quero entrar na minha toca ainda Porque Ele pode querer Ah, eu não sei se é bom a gente entrar na nossa toca Sabe por quê? Se ele utilizar o faro Ele vai ver que eu entrei aqui Sabe? Ele vai descobrir o nosso esconderijo É verdade Ele deitou bem do nosso esconderijo Que legal Que legal Ele tá bem deitado ali Atrás daquela árvore Na frente do nosso Da nossa toquinha Ali ó Ele deitado ali Que legal Ele tá de guarda Na nossa toquinha Muito obrigado Acabei de perder a minha casa agora O que que eu faço? Eu não posso entrar na toca Já sei Aí Destruir, destruir E aí? Beleza? Vamos vazar Valeu, falou Nosso outro amigo Ele simplesmente desapareceu Eu acho que ele foi pego Coitado Não adianta Eu acho que na verdade Que ele serato deve ter devorado ele Pelo menos agora eu consegui fugir Consegui sair correndo Obrigado Meu amigo Que lutou com aquele Uta Eu não pude fazer absolutamente nada Olha um Ava Que foi pego aqui Tá Vamos sair de perto Bom Vamos fugir E criar uma nova Família Vamos pra outro lugar Duas horas depois Eita Bati a cabeça na árvore Aqui mesmo Será que dá? Aqui Aqui parece um bom local Vamos lá Cava 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 Vamos lá Entra Bora Pronto Achamos um novo local Agora Vamos deitar aqui E bom galera Espero que vocês tenham gostado Então nesse episódio Muito obrigado Não esqueça ainda de deixar o seu like E também me seguir nas redes sociais Facebook Instagram E Twitter Que estão todos na descrição Também E também no tópico fixo Tá bom? Muito obrigado por terem assistido Eu vou trazer mais da atualização Agora nós temos o Camara Com algumas novidades Também Tem outros dinossauros Mas o mais relevante mesmo É o Camara e o trio Então é isso Muito obrigado E fui Valeu Até mais Tchau